A graça e a paz do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, que ela esteja e que ela permaneça sempre, sempre em nossos corações. É um prazer poder estar com vocês nessa manhã, buscando a presença do Eterno, buscando fazer a vontade dele e meditando na palavra dele. Meditando hoje pela manhã na palavra do Eterno, me deparei com o Salmo de número 15. E tem uma pergunta que ressoa no meu coração, na minha mente e talvez na sua também. E diz o salmista no Salmo 15, Quem habitará no tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, é a resposta, né? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Eu penso que esse texto, nós entendemos que estamos falando sobre santificação, sobre santidade. Dentro do processo da salvação, nós temos o ato da salvação, nós temos a regeneração, quando aceitamos Jesus, a justificação. E entre todo esse processo e ato na salvação, nós temos um processo que é longo na nossa vida, que é chamado de santificação. Depois desse processo vem a glória, a glorificação. Entendemos que a santificação é algo muito importante. Eu te pergunto qual tem sido o teu posicionamento e me pergunto também qual tem sido o meu posicionamento diante de tanta diversidade, diante de tanto problema que tem surgido no mundo. Como temos nos colocado, o que tem acontecido dentro do nosso lar. E eu quero te dizer, nessa manhã, que a palavra de Deus, ela tem resposta. E ela nos ajuda, ela é a nossa bússola. É ela que nos dá a direção para fazermos aquilo que agrada a Deus. E precisamos realmente fazer aquilo que agrada o eterno. Tem um versículo, né? Que se encontra em Filipenses, na carta dos Filipenses, 4, versículos 8 e 9. E ela fala muito sobre o nosso posicionamento. Eu sei que o salmista faz essa pergunta. Quem pode habitar, né? Quem pode habitar no teu tabernáculo? O tabernáculo, a igreja e a casa de Deus, para nós, é como... Já que eu estou aqui no meio, né? Desse verde tão lindo. É para nós, como uma toca é para um animal. Ele se sente segurança dentro de uma toca. Um animal, ele procura uma caverna, porque ela é cercada por rochas, paredes. E ele consegue se sentir seguro do frio. E, às vezes, de algum outro animal mais feroz. Ou superior a ele em batalha. Nessa caçada, né? E eu entendo que, quando nós procuramos estar na presença de Deus, é para nos sentirmos seguros. Creia, toda vez que você buscar a Deus, você vai achar. Mas você tem que buscar com o coração íntegro, puro, separado. Por isso, devemos nos santificar para estarmos nos sentindo seguros na presença de Deus. É o próprio Senhor que fala para nós na sua palavra. Eu sou santo. E nós também temos que ser santos para agradar a Deus. Então, o texto que eu citei diz o seguinte. Finalmente, irmãos. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu entendo que a gente precisa se posicionar e estar preparado estrategicamente no dia da adversidade e no dia da batalha. A santificação traz para nós a distância de tudo o que é errado, de tudo o que é pecado. O Espírito Santo nos ajuda a fazer aquilo que agrada o eterno. Eu entendo que nós devemos nos posicionar, porque se não o fizermos, não vamos vencer os desafios, não vamos vencer os obstáculos. E Jesus Cristo nos ensina a nos colocarmos em nosso lugar para vencermos. Devemos ouvir a palavra? Sim. Devemos ler a palavra? Lógico que devemos ler a palavra. Mas devemos colocar em prática. Porque o caminho da vitória é a palavra de Deus. E a falta da palavra de Deus traz a derrota para as nossas vidas. E o inimigo vai avançando nos nossos arraiais, vai avançando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E nós não podemos deixar que ele ganhe espaço, muito pelo contrário. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e temos que lutar um bom combate. Por isso, se você tem enfrentado problemas, deixa eu te dar um conselho. Não fuja dos problemas. Encare os problemas. Entenda que você não pode ficar dando desculpa ou colocando um paninho em cima para cobrir o problema. Você precisa entrar nessa batalha e você precisa vencer essa batalha. E para vencer essa batalha, você precisa se apegar à palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer. Para vencer, nós precisamos ler, meditar, orar, jejuar e buscar fazer aquilo que agrada o Eterno. Precisamos, de fato, fazer aquilo que agrada o nosso Deus. Existe um texto que nos ajuda muito a ver que o tamanho do problema não vai nos fazer parar. Porque o problema vem para te parar, para te sufocar e para te fazer desistir de caminhar. Lá em Samuel, 1 Samuel, tem um dos textos que eu amo muito, que é a história de Davi e Golias. E Davi estava tão cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que ele não temeu o tamanho daqueles gigantes. O gigante para ele não foi o problema. E ele disse o seguinte, Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. O inimigo tenta nos afrontar. Ele tenta nos acusar. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. O inimigo pode vir com todas as armas e artimanhas. Mas eu te digo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que buscar a Deus, a Cristo Jesus e pregar e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando fazemos isso, precisamos assumir uma posição diante do mundo espiritual. Quem nós somos no mundo espiritual? Olha, nós não somos nada. É isso que nós somos. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. No mundo espiritual, o meu posicionamento é sempre esse. De joelhos, buscando estar fazendo a presença do Eterno. Buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus nos tirou de um lago terrível, de um charco de lodo. E nos colocou na rocha e firmou os nossos passos. Olha que coisa linda. Jesus perdoou os nossos pecados. Ai Deus, muito obrigado. E o Senhor nos selou com o selo do Espírito Santo, como diz na carta dos Efésios 1.13. E nos fez templo do Espírito Santo. E nos fez embaixadores de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 5.20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, de Deus. Como se Deus por nós rogasse, eu rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Precisamos estar nos reconciliando com Deus. Orando, buscando a Deus em tempo e fora de tempo também. A santificação é o que agrada a Deus. Nós somos templo, somos marcado, somos povo adquirido, nação santa. Nós somos tudo, mas tudo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Porque nós não somos merecedores de nada. E de fato, eu entendo que da boca do justo, já que estamos falando de santificação e de estarmos diante do Senhor e nos escondermos e usarmos a palavra dEle adequadamente, quando estamos diante do Senhor, nossa boca é como a boca do justo. E é um manancial de vida. Mas na boca dos perversos mora a violência. Na nossa boca, nós precisamos profetizar bênção, vitória e anular todo o mal do mundo espiritual pelo sangue derramado de Cristo Jesus no Calvário. Por isso, eu quero te convidar a aclamar ao Senhor nessa manhã e buscar a sua presença. E pedir a Ele forças para que você, nessa batalha, nessa jornada, não se esconda com medo, mas que você se sinta seguro na presença do Senhor. Quando estou na casa de Deus, eu sinto a maior e melhor alegria porque eu estou com meus irmãos orando, jejuando, buscando na palavra entendimento e discernimento. Busque na palavra de Deus vitória para a tua vida e busque na oração e na consagração e na santificação a verdade e a vereda que vai te conduzir ao caminho e esse é o único caminho que vai te levar a Deus, que é Jesus Cristo. Vamos falar com o Pai nessa manhã. Senhor, obrigado porque podemos estar na tua presença, bendizendo e louvando o teu santo, santo, santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, porque sabemos que temos um Deus que cuida de nós, nos protege e nos livra do mal. Senhor, dá-nos um dia de vitória na tua presença. Santifica nossas vidas, Senhor, e que possamos sempre encontrar o remédio, a segurança, o conforto na tua palavra para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, humildemente ser com aqueles que estão no leito, enfermo, aqueles que estão doentes em casa, não estão conseguindo ir à tua casa porque estão passando por dificuldade. Cura, Senhor, qualquer tipo de doença, porque o Senhor não há limite, Senhor, para o teu poder e para o teu amor. E nós cremos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Cura, Senhor, segundo a tua vontade. Tira do leito, Senhor, e tira a enfermidade, principalmente a psicológica, Senhor. Seja com o corpo, com a alma e com o espírito. Seja com a mente dos teus filhos. Seja com problema na justiça, Senhor. Dá vitória a teus filhos. Seja, Senhor, com problema financeiro. Abre a porta de emprego. Que os teus servos, que têm sido fiel ao Senhor, possam encontrar, Senhor, um emprego. Possam conseguir, Senhor, melhorar a sua qualidade de vida. Mas tudo na condição de serem, Senhor, servos obedientes e fiéis. Em todos os momentos, Senhor. Por isso, ajuda, Senhor, em todas as áreas dos teus filhos e filhas. Seja com aqueles que estão afastados do teu caminho. Traz de volta para o aprisco, Senhor, tuas ovelhas. Seja com aqueles que ainda não o reconheceram como teu único e suficiente Salvador. Ó, Pai, que teu Espírito Santo possa colocar esse selo de vitória nos teus filhos, Senhor. Nos filhos, nos netos, nos maridos, nas esposas. Pai, eu te oro por minhas ovelhas que o Senhor colocou na minha responsabilidade. Oro pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelos meus parentes. Pastores, amigos, igrejas, Senhor, amigas. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. E respondendo, Senhor, o seu clamor nessa manhã. Mas seja feita somente a tua vontade. Obrigado pelo pão de cada dia que nunca nos falta. Nos faz, Senhor, sempre andar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigera a nossa alma, Senhor. E nos ajuda a entender a tua vontade sempre. Que ela seja soberana em nossas vidas. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal e do tentador. Nos ajuda, Senhor, a sairmos vitoriosos dessas lutas e pelejas. Que o Senhor possa estar sempre, Senhor, direcionando as nossas vidas. E nos dizendo aonde temos que pisar, andar e aquilo que temos que fazer. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa agora, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, orando. Ah, e de joelho para levantar quase que eu caio, viu? Mas de joelho a gente não cai não, já está no chão. É tão bom estar com vocês nesse lugar tão lindo. Poder mostrar um pouco da criação de Deus. Que Deus possa te abençoar, te conduzir a fazer aquilo que o agrada. E é tão bom estarmos vigilantes e buscando meditar na Palavra do Senhor. Um abraço, querido, querida, amigo, amigo, parente, irmão, igreja, pastor, amigo. Que nessa manhã possamos declarar que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Um abraço e que Deus te abençoe. Um abraço e que Deus te abençoe.